Pedro, qual a importância para o Brasil de ser parceiro na organização do SEBIT 2012? Considerando que a SEBIT é a maior feira de tecnologia do mundo, inclusive voltada para vários segmentos, business to business, é uma grande oportunidade do Brasil mostrar a cara, se apresentar, mostrar o quanto desenvolve de tecnologia, seu potencial de inovação, se colocar de forma mais assertiva nesse mapa da tecnologia de informação e comunicação no mundo. Acho que esse é o grande ganho, é o grande mote de ser o país parceiro da SEBIT. Em termos de inovação, de capacitação, as empresas brasileiras já estão prontas para estar no mercado internacional, para estar participando de uma feira dessa como parceiras? Estão. É claro que não são todas as empresas, como nenhum país do mundo, são todas as empresas, mas o Brasil já tem um conjunto de empresas com maturidade e capacitação suficientes para competir no mercado global, impede igualdade com os melhores do mundo, apresentando tecnologia de ponta, apresentando inovações, inclusive em nível global. Então, temos sim muito o que mostrar, temos um grande espaço ainda a ocupar, que não é ocupado dado o potencial dessas empresas. E, do ponto de vista do governo, quais são os ganhos para a política de fomento de TICS, que vem sendo implementado pelo governo, a participação dessas empresas em feiras e congressos internacionais como esse? Isso é, além da exposição, a experiência, a troca de experiência com outras empresas, com outros pontos de vista, com diferentes desenvolvimentos. Então, essa interação com o resto do mundo é muito importante, porque, às vezes, ficar encastelado no Brasil, claro que tem muita demanda aqui, tem muita inovação a ser desenvolvida, mas, quanto mais saímos, quanto mais interagimos com o resto do mundo, mais soluções vislumbramos e mais inovadores podemos ser. Além, claro, de ocupar espaço no mercado mundial. Existe um mercado enorme no mundo inteiro, que nós temos que ter uma parcela maior do que temos. A presidenta Dilma parece que confirmou a presença na abertura do evento. Isso significa que a política de TIC do governo agora é prioridade em nível presidencial? Vem sendo já há algum tempo. Se nós formos recapitular, já desde o programa Brasil Conectado, isso já era tratado dentro do gabinete pessoal da presidência. Então, a política de TIC vem sendo tratada como prioritária já há anos aqui no Brasil e continua. Agora não é diferente agora. E quais são as áreas da tecnologia de informação ou comunicações que você vê como prioritárias para se ter como marca Brasil lá fora? Olha, o Brasil pode ter sua marca em vários segmentos desse mundo de tecnologia de informação e comunicação. Eu vejo, por exemplo, mais no que concerne aqui ao Ministério das Comunicações, as tecnologias de comunicações ópticas, tecnologias de comunicação sem fio. Vamos ver agora aqui os leilões de espectro de 2.5 GHz, 450 MHz. Então, acho que temos um potencial muito grande de ser um showcase mundial de comunicação em áreas rurais, em áreas rurais. A parte da TV digital, o Brasil tem muito o que mostrar em TV digital. E aí vários outros segmentos, as áreas de microeletrônica, sendo desenvolvidos vários projetos em design house brasileiras, software. O Brasil pode ser com novos projetos de conexão internacional via cabos submarinos, aumentando as capacidades de ter conexão, ser um centro de desenvolvimento de negócios com data centers, com storage, com negócios em cloud, com operações em cloud computing. Então, assim, existe muita coisa para o Brasil se apresentar lá, fora aquilo que nós já conhecemos e que já é reconhecido mundialmente como sistemas de pagamentos, como imposto de renda, alguns setores de IGOV. Então, o Brasil tem uma competência e um reconhecimento já bastante relevantes, tendo que reforçar muito isso. Além de se apresentar lá fora, Pedro, em contrapartida, você acha que o Brasil também tem condições de atrair investimentos participando de eventos como esse? Não tenha dúvidas. No evento também vai acontecer um evento de atração de investimentos organizado pela Apex Brasil. Serão quatro dias de palestras sobre isso. E temos também vários projetos em andamento, várias iniciativas que são potenciais atratores de investimentos, como os leilões de espectro, os projetos de cabo submarino, a demanda crescente por banda larga no Brasil inteiro, novo regulamento do serviço de acesso condicionado, ou seja, para as operadoras de telecom também entrarem e abrir mais esse mercado de TV por assinatura. Então, existem muitas oportunidades para investimento no Brasil que podem ser exploradas e ter uma exposição global no evento como esse. Você estará presente na CEPT 2012. O que você espera encontrar lá também de tecnologia, além do que os brasileiros vão apresentar, mas que os outros países vão apresentar que possam ser aplicadas no Brasil? Bom, eu diria, surpreendam-me, né? Chegar lá e dizer, mostrem-me alguma coisa que eu não estou esperando ver, mas eu acho que deve ter muita coisa na parte de mobilidade, parte de segurança, cibersegurança, eu acho que isso eu espero ver. E coisas de sempre, deve ter novidades na parte de consumo também, então, mas o que eu busco agora é... o que eu vou procurar ver são as novidades na área de telecomunicações. E dentro dessa área, por exemplo, inclusão digital, você gostaria de encontrar lá novas soluções que você possa aplicar, inclusive, no Brasil? Sem dúvida. Eu acho que isso é uma das prioridades do Ministério. Existem diversas iniciativas ao redor do mundo para a inclusão digital, e temos países com características, se não semelhantes, mas com alguma proximidade com o Brasil, e que podem apresentar lá soluções, assim como nós podemos apresentar soluções nossas também, e essa troca de experiências, essa interação, pode ser benéfica para todos os lados. E aí E aí E aí Obrigado.